Recalculando a rota, em 100 metros, curva à direita. Recalculando a rota, em 100 metros, curva à direita. Recalculando a rota, em 100 metros, curva à esquerda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 200 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Recalculando a rota, em 100 metros, curva à direita. Recalculando a rota, em 100 metros, curva à direita. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Em 100 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Recalculando a rota. Cya, ben pandemia'vey movem. No H2, venom, cya. Lane e rar. Em 400 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Em 500 metros, curva à direita. Em 400 metros, 10 metros. Obrigado.